Música Ela deu rádio, não me disse nada Ela deu rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirrada Mas ela quer brincar Só rádio que eu sei Ela deu rádio, nem me disse nada Ela deu rádio, ela deu sim Foi pra fazer pirrada Mas ela deu de cá Só rádio que eu sei Segura, pés Segura, pés Segura, segura Segura Máte o velho, máte o velho Máte o velho, máte o velho Menininha, mamalina, cheira da lenda Usa chotezinho e brusinha se copia Adora o fono e gosta de curta e forró E diz que dança ela garra de acorda Máte o velho, máte o velho, máte o velho, máte o velho Máte o velho, 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 máte o vel Espera aí, espera aí. Espera aí, velho. Espera aí. Mexe, mais que apitou, vai em boca da velha. Bora! Vamos lá!